Vamos viver bem, amar bem, fazer o bem e não olhar a quem. Vamos viver bem, amar bem. Arra, arra, vai! Vai, fregueta! Não, mulher, deixa a cama aí. Maria Ceboda? Oi! Denise? Eu não vou falar do Maranhão, não. Calma, deixa eu falar. Preste bem atenção. Eu não aguento mais essa vida, não. Vocês aguentam? Eu também não aguento mais, não, Maranhão. Aqui em Cachoeira do Priá, nós estamos só capinando esses negócios pesados. E eu tive um sonho e eu vi também no canal do Tube. Que Tube, Maranhão? É o Tube, Maranhão! Olha lá que eu vi no Tube. Fazendas em Vorais. Que Vorais, Maranhão! Roraima, Maranhão! Roraima! Eu não sei de ser ignorante, mulher. Lá no Tube, lá, o governador fala pro Nio, Nio, traz o povo pra cá. E o agronegócio aqui é bom. Rapaz, é bom pra gente trabalhar. Lá nós vamos conseguir a nossa fazenda. Vamos conseguir, sabe o que também? Plantação de soja grande. De soja? Isso. E outra coisa. Pelo que eu vi, lá, dá pra produzir 80 sacas por hectare. Olha! O que é que tu vai fazer com 80 sacos, Maranhão? Bota pra fazer travesseiro pra tudo, me em cima. Ah, eu quero. Então é o seguinte, vou ter que fazer o empréstimo. Vamos lá com o meu amigo Edinho, do comércio. Que ele me empresta até 3 milhões pra nós irmos falar de mais a vida. Será que ele vai te emprestar esse dinheiro, Maranhão? Empresta. Eu não aguento mais essa vida, não. Olha, o negócio é o seguinte. O agronegócio é que sustenta o país. Pois vamos lá! Ah, agora tu quer ser agricultora, é? Nós já estamos lá. Vamos, gente, bora! Vamos embora, vamos embora. Ai, tu é doido. Mas essa é bota, eu tô cansado, ó. Cansado. Eu também, tô exausto. Olha, é o seguinte, Denis, vamos trocar de roupa e vamos lá fazer o empréstimo. Mas essa é bota, tu fica por aí aguardando nós, tá? Sem demorar alguma coisa, não te preocupa, não. Não te preocupa muito, viu? Tá bom. E vai te ajeitando que é pra nós chegar, se pegar o carro, nós se mandar. E nós vamos pra Voraes. Voraes não, Roraima! É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos! Espero que teu patrão a gente preste esse dinheiro mesmo, ó. Mulher, ele vai prestar o dinheiro, nós pode sair daqui é num carrinho lascado. Vai chegando lá em Voraes. Voraes não, Roraima, vai te dizer. Exatamente, nós vamos estar lá produzindo soja, gado, com terrenos bons lá. E sabe o que vai fazer? Comprar uma high crux. High crux, então, high lucx. É isso mesmo, bora. Maranhão, homem, tu tem certeza que teu ex-patrão vai te dar esse dinheiro? Denis, o Edinho, a gente boa. Já trabalhei muito tempo com ele. Ele é o dono do Mercadinho Nascimento. Aquele é que tem mais dinheiro, se eu precisar de um milhão, dois, três, até quatro milhões, ele me arruma. Sei não, bora lá. Vamos lá falar com ele, eu tô te falando, e a gente vai embora pra Voraes. Voraes, calma, porraima, Ratinho Dinho. É, Roraes, bora, bora. Bom dia, meu ex-patrão querido, Edinho. Edinho, meu filho, eu quero falar um negócio sério com você. Diga, diga aí. Rapaz, é o seguinte, eu vim aqui com uma esposa. É. Já faz tempo que ele tá aqui em Cachoeira do Pia e trabalhando pesado e tal, já tô cansado dessa vida. Então, eu quero ir pra Voraes. Voraes, não, mas falei, Roraes. É, pra Roraes, mano. Mexei com fazenda de sódio, fazenda de gado. E lá tem umas terras muito boas, e lá a gente consegue. Tem muita gente pra lá, eu quero ir também. Eu preciso, sabe que eu já trabalhei com você, eu sou de confiança. Já fui seu funcionário dez anos, eu preciso de três milhões emprestados. É. Vamos me emprestar, vamos arrumar o dinheiro. Você me presta mesmo? É. Rapaz, olha aí, tá por cima do ouro aí. Então, eu pego amanhã que hora? É, um, dez horas. Beleza, então, eu posso ir buscar mesmo? Você confia em mim, né? Confio. Me deu o tempo, de quanto tempo pra pagar o dinheiro? Tempo aí que manda, né, senhor? Pois, pronto, beleza, meu patrão. Mas vamos lá, amanhã eu venho pegar, viu? Falei que ele ia arrumar? Falei, rapazinho, gente boa. Tem uma bota dessa aqui que eu vou estar usando aqui, ó. Só pra passar um cara. É. Vamos lá, vamos lá, rapazinho. E aí, Edinho? E aí? Tudo bom, meu filho? Tá no jeito? Tá no jeito. Vem pegar o combinado aí. Aqui, tá aqui em comenda. Aqui o dinheiro. Tem três milhões aqui dentro? Três milhões aí dentro. Três milhões? Bom, rapazinho, tem mais cuidado dessa caixa. É. Esse aqui é pra comerena, né? Pra comerena na estrada ainda. Aí só tem que abrir lá, porque o negócio é perigoso. Vai abrir essa caixa só lá, né? Olha aí, amor. Guarda aí no teu bolso. Guarda aí. Meu filho, muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Depois você vai ver o resultado que nós vamos mandar na nossa fazenda de soja e de gado que eu vou ter lá em Roraima, viu? Valeu. Obrigado. Tá, tchau. Obrigado. Bora por cuidar, bora por cuidar. Bora, lô. A Maranhão, essa bosta está esperando a gente lá pra ocupar. Vamos fazer surpresa pra ela depois. Meu Deus. Maranhão e Denise até agora não chegaram. Ai, eu já estou com medo que eles foram e não voltaram. Mara que eles venham logo. Není, já conseguimos dinheiro. Amanhã vamos dar mais uma roçada aí pra receber o restante das diárias pra inteirar mais ainda. E aí é o seguinte, pegar a Maria Cebosa e vamos abrir pra Roraima. Roraima, Roraima. A gente fala assim, eu vou contar três. Roraima, meu Deus. Tá bom, tá bom, então. Tu vai pra onde arrumar desse jeito? Eu vou despedir da minha amiga. Tanto amiga? Vou. Então vai dar tudo certo. Vamos ter nossas fazendas de soja, de gado, porque o negócio é bom, viu? Vai sim, meu Deus. Eu vi no YouTube, tu viu? Tuve não, Maranhão. E o YouTube? A gente fala aí que não é tuve. Pois é lá que tá, fazendas em Roraima. Lá você vai aprender a falar tudo certo. Tá bom, vai com Deus, viu? Despede a dão de amanhã, pega a Maria Cebosa pra nós te mandar. Tá bom. Já vou ver, a Jaciara tá aqui. Jaciara, amiga. Vai entrando. Jaciara. Oi, amiga. Oi, minha amiga. Eu venho aqui ligeiro, só pra me despedir. Senão a gente vai empavorar, irmã. Ô, mulher. Que pena que a gente não pode ir. Que aqui no Cateu do Filiar é muito ouro. Ô, minha amiga. A gente tem que ir, porque não tem que perder essa oportunidade. Porque além de garimpo, lá tem a plantação de soja e a criação de gado. E lá é muito bom. E a gente não vamos perder essa oportunidade. Eu espero que a Maria Cebosa já tenha arrumado toda a roupa. Olha, o dinheiro que tá dentro da casa, a pátria eu coloquei tudo dentro daquela mochila. Ninguém sabe que eu sou o meu irmão de dinheiro. Bora pegar as coisas. Ei, Maria Cebosa. Oi. Ainda não tá no jeito, não. Eu tô nem alugando. Bora, não. Pega a mochila, pega as coisas. Bora, bora. Aí já. Bora, vamos pra Rora. Vamos. Rora não, Rora é narrativa de isso. Vamos pegar a carola, vamos pegar a carola. Você já encontra uma carola, Maranhão. Encontra, tu é doido. Poxa, atenção. Lá vem a carola, lá vem a carola. Lá tô pra me sentar aqui, Maranhão. Eita, agora tá com a mão todo mundo, bora. Vem. Eita, agora tá com a carola, Maranhão. O que é que esses malucos vão fazer em Roraes? Tudo liso. Nós já tamo na BR-174. Tá todo mundo liso aí. O que é que eles vão fazer em Roraes? Não me diga. Eita, nós vamos se Deus quiser arrumar o carro. E Roraes é rico, né, amor? Roraes não, Maranhão. Roraes! É isso aí mesmo. É Deus, valeu. Valeu tesouros. Nós já tamo na BR-174. Nós já tamo chegando em Roraes. Obrigado, meu Deus. É o motorista, é para lá, Maranhão. Fazendo implantação de toque. Não me resulta. Ih, meu Deus. Vamos lá. É Deus, Maranhão. É Deus, Maranhão. Eu queria ser um passarinho, pra voar e levar mensagem de amor e de carinho. Ao anoitecer, encontrar o meu cantinho, e juntinho ao meu amor, ficar bem aquecidinho. São as palavras de amor que eu posso dizer, pra alguém que eu amo e não pode me ver. O nosso amor, ela pode saber, apesar da distância, jamais eu vou esquecer. É o seguinte, ó... Rapaz, a pobreza tá grande. Ah, meu Deus, hein? Bora aqui. Tá vendo aí, amor? Já tá trabalhando já. Mal chegamos, já conseguimos a terra pra trabalhar. Pois não é, meu amor. Olha, a gente vai tá rico, olha! Olha a cebola! Ai, eu tô só aqui olhando! Então, o rapaz trabalha bem, daqui um dia você vai ver o resultado. Olha, Mariano, você pode estar sendo até falante, aprecemos! Olha, então! É isso que eu gosto daqui de Roraes! Roraes não, Roraima! Olha a surpresa! O que é? Comprei o Arroylux pra nós! Soja e gado da dinheira! Olha a bichona lá! Linda, linda! Olha, Mariana! Olha, Mariana! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eita, Roraima bonita, mãe acolhedora de tudo quanto é nordestino e estrangeiro que vem pra cá, né, motora? Isso, é isso aí. Estamos aqui, feliz demais. Cadê o grito de guerra aí da Denise e a Maria Cebosa? Uhul! Tamo junto e vamos que vamos visitar nossas fazendas de soja e de gado. Eita, vida maravilhosa, mentira, por Deus. Ó, eita, maravilhoso. Esse é o estado de terra boa pra plantar soja e cria gado. Olha aqui. Olha. Estão vendo aí? Morando é que é o lugar de mim, que é terra boa pra criar gado, plantar soja e cria gado, hein? Tudo isso aqui é nosso. Ah, velho, me derruba, velho, me calcinha. Pois é, olha aí. Olha, que coisa linda. Olha a nossa fazenda de soja aí. Uhul! Hein, vocês ouviram? Eu ouvi, Maranhão. O que o apresentador Nilo Teixeira fala e o recadinho do governador de Roraima Antônio Denário fala, convidando o povo? Sim! Sim, Maranhão. O Antônio Denário, antes de ser governador, já era pecuarista e plantava soja. E agora veja só o que ele diz dentro do canal deste comunicador Nilo Teixeira. Nilo Teixeira, vamos trabalhar, vamos vender terra em Roraima, atrair novos investidores. Aqui é o melhor investimento do Brasil hoje, comprar terra em Roraima. Num curto espaço de tempo, vai ser muito valorizada e o retorno sobre o investimento aqui é seguro. O estado que o governador cuida é diferente. Bora, patrão. Está na hora de almoçar. Vamos juntos, Antônio Denário. Vamos embora, vamos embora. E vamos com Deus e Nossa Senhora, Deus, acima de tudo e vitória. Uhul, Maranhão. Não se preocupamos. Não se preocupamos.